Olha só, olha a suspensão, olha a suspensão Cara, que animal, galera, que animal, cara, que top, galera, só... Por que que o Farmer Simulator não faz isso, galera, é nativo, cara, os modos fazem isso, ó, ó Olha a suspensão do caminhãozinho, ó Suspensão trabalhada, ó Ó Ó, que top, galera, que incrível, cara, olha só a suspensão do caminhão, ó Ó a suspensão, ó a suspensão E aí, pessoal, beleza? Beleza, aqui quem fala o Edu, estamos aqui com o Farmer Simulator 22 Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês esse lindo caminhão Mercedes aqui Essa Mercedes aqui, 608 aqui, disponível somente para PC, beleza, pessoal? Nossa, um caminhãozinho bem legal, bem bacana, bem realista aí Muito top, hein, muito incrível esse caminhão aí, beleza, pessoal? Vamos lá, então Bom, pessoal, estamos aqui, então, eu já montei aqui, já comprei um aqui, um Mercedes Cara, tá incrível esse caminhãozinho aqui, essa Mercedes aqui, né? Nossa, tá muito top, galera, muito top, muito top, olha só que coisinha linda, beleza? Vamos lá na loja, então? Já estamos aqui na loja, na verdade, né? Vamos aqui em... vamos... ele não tá aqui em caminhões, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, não tá aqui em caminhões Ele tá aqui no mod... aqui nos mods do Farias Aqui, ó, faria mod aqui, vamos aqui E aqui está a nossa Mercedes, aqui é o nosso Mercedes 608 Aqui, ó, que legal, ele custa 25 mil aí, ó Show de bola Lembrando pra vocês que esse mod aqui é somente para PC, beleza, pessoal? E esse mod aqui é um mod pago Ele custa apenas 5 reais, beleza, pessoal? 5 reais ele custa, tá? Esse aqui é um mod pago, beleza, pessoal? Aqui, ó, show de bola aqui Vou deixar o link na descrição pra vocês, tá, pessoal? Se caso vocês queiram baixar esse mod aqui Vale muito a pena, o mod tá muito lindo, muito bacana aí Ele não tem muitas personalizações aqui, né? Um caminhão, né? Esse caminhão aqui é um clássico, tá, pessoal? Um clássico esse caminhão aqui, ó Não tem muitas personalizações Antena O bigodinho aqui embaixo, aqui, ó Chama de bigodinho aqui, ó, o para-choque aqui embaixo, né? Show de bola Aqui as cores, né? Cores aqui, ó, show de bola Nem vamos nem mexer, né? Cor da roda A cor da roda é um clássico essa cor aí, né? Vamos deixar assim mesmo, né? Dá pra você colocar outras cores aqui Enfim, ó, prata Vou botar um prata aqui, ó Cinza, ó Cinza claro Vamos deixar a originalzinha aqui, ó Show de bola Comprar Ok Vamos agora aqui, ó, do lado Aqui está a nossa carroceria, né? Temos uma carroceria de carga seca E granelera, né? Temos uma granelera Aqui, ó, uma granelera aqui Pequenininha Que top, galera Esse caminhão aqui é muito top Muito lindo É, uma granelera E a carga seca, né? Eu já montei uma carga seca Agora a gente vai fazer um granelera aqui Cobertura, sim ou não Aqui, ó Show de bola Um caminhãozinho bem simplesinho Mas tá incrível, pessoal Incrível, incrível Comprar Show de bola 11 mil, 13 mil custou Show de bola Vamos ver aqui o nosso caminhãozinho Cara, que top, galera Que top, que top Que top esse caminhãozinho, galera Muito top Ó por dentro Ó que lindo, gente Nossa senhora Que top o caminhãozinho, galera Que top Vale muito a pena aí, galera O mod Eita, engatou ali Eita Nós engatou ali Vamos tentar desengatar Aqui, rapaz Eita Nós Engatou a roda ali Deixa eu tentar puxar mais pra cá Aí Pronto Aí vai Agora vale Cara Que coisa mais linda Esse caminhãozinho, galera Olha só que lindo, ó Liga a luz aqui Liga o alerta Nossa O ronco do motor Também tá bem legalzinho Que coisinha mais linda Esse caminhãozinho, galera É um mod pago, tá, galera Ele custa 5 reais Galera É muito barato 5 reais, tá Pelo amor de Deus Tá, pessoal 5 reais Cara, vale muito a pena Olha que coisa linda Isso aqui, galera Olha que coisa mais linda Cê tá doido Olha que coisinha linda Que fofura Isso aqui, hein Cê é louco, rapaz Olha isso Tirar uma print aqui Cê tá doido Olha por dentro, galera Nossa, por dentro Nossa, por dentro Parece que você tá dentro Do Eurotrack, galera Olha só que lindo Por dentro, gente Nossa Que lindo Liga a luz aqui Que coisa linda, galera O caminhãozinho O caminhãozinho não tem Muita personalização Mas tá incrível, galera É uma suspensão toda realista Toda trabalhada Olha que louco Cê tá doido Vamos tentar passar aqui no poço Ver se a gente consegue ver aqui Ó Consigo mostrar pra vocês aqui A suspensão dele é toda trabalhada Ele chacoalha toda a suspensão Toda bem legal Bem parece Cara, parece Eurotrack, galera Parece que você tá no Eurotrack Olha só que lindo, galera Comenta aí o que vocês acharam desse caminhãozinho Olha, tá muito lindo esse caminhãozinho aqui Muito legal Não se esquece, pessoal Não se esquece de deixar seu like Se você não é inscrito Se inscreve aqui no canal Pra você receber mais vídeo aí Mais vídeo aí de caminhões Maquinários aí Tratores e tudo mais Beleza, pessoal? Olha só que coisinha linda o caminhão, cara Curti demais o caminhãozinho aqui, ó O Mercedinho Que top, galera Olha isso Cê tá doido Aqui acho que eu consigo mostrar a suspensão pra vocês aqui Vamos ver aqui, ó Vamos ver se dá pra mostrar aqui a suspensão, ó Olha só a suspensão Olha só E vocês conseguiram ver a suspensão, galera? Suspensão toda trabalhada, ó Ó Suspensão toda trabalhada Que legal, galera Aqui nesses morros aqui A gente consegue Nesses barrancos aqui A gente consegue mostrar a suspensão pra vocês Olha só Olha só Olha a suspensão Olha a suspensão Cara Que animal, galera Que animal, cara Que top, cara Só Por que que o Farmer Simulator não faz isso, galera? É nativo, cara Os modem fazem isso, ó Olha a suspensão do caminhãozinho, ó Suspensão trabalhada, ó Ó Ó Ó Ó Ó Que top, galera Que incrível, cara Olha só a suspensão do caminhão, ó Ó Ó a suspensão, ó a suspensão Ó Eita, deu uma travadinha aí Olha que sensacional Vocês viram, gostaram Gostaram, né? É isso aí, pessoal Beleza? Obrigado a todos Que assistiram até aqui Valeu, pessoal Tamo junto Tchau